O famoso bengador de up aí, né? Chevrolet Celta, motor 1.8 de Cobalt, bengador de geral, com carro leve, forte e vamos ver. A gente vai fazer um teste nele, hoje a gente vai mostrar esse carro que tá aqui atrás, todos os detalhes de preparação E amanhã tem o acelero dele, então já deixa o like e bora pra vinheta, pau! Tá me ouvindo? Pau fica uma bosta, cancela, mas de reto. Não, deixa, editor. O carro, galera, é o famoso pega-trouxa. Em inglês a galera chama de slipper. Agora eu entendi! Que é um carro que não aparenta andar muito, mas ele vai te enganar. A gente vai chamar o dono agora, chega aí, irmão. Se apresenta aí pra galera, fala da doideira que foi fazer isso. Fala aí, galera, meu nome é Pedro e eu tenho esse celtinho aqui, pega-trouxa, né? Famoso bengador de up aí, né? Pode vir hoje, tá? Stage 1, Stage 2, pode vir. Mano, o 4X é mais leve do motor 1.8. Aqui a gente tem um carrinho mais leve, embreagem de cerâmica, coletor 4 em 2, de 2 polegadas, feito inteiro. FT 400, bico retrabalhado, Bosch. É um carro bem leve e anda bem, né? Dizem aí que anda bem. Cara, qual o objetivo? Porque esse carro original é 1.0, né? Nessa versão só tem 1.0. Isso. Você estourou o motor e quis trocar? Qual que foi a pegada? Esse carro tem uma história interessante. Esse carro aqui não estourou o motor 1.0 dele. Eu quis fazer um swap, procurei na internet, ver, estudei qual era a melhor forma de fazer. E comprei, cheguei numa conclusão, peguei um motor do Cobut usado, 2015, levei pra oficina preparar. No primeiro dia que eu montei o carro, o carro explodiu, desbielou, estourou biela, virou bronzina. E aí eu pensei em desistir. Eu falei, meu, vou vender o carro e vou pegar um up, sei lá o que eu vou fazer. E alguma coisa me tocou no coração. Eu falei, não, vou ter que continuar a história desse carro. Fui lá, comprei o bloco novo na concessionária, na Chevrolet Zero Km, de novo. Você gastou um Celta de um Celta? Gastei dois Celta aqui nesse carro. E aí montamos de novo e agora o carrinho aí. Tá dando felicidade. Falta fazer o acerto fino dele ainda, mas a proposta desse carro aqui é pista. Track Day e os Urbano também, né? Só que como ele é muito gastão, a proposta mais é pista. Cambagem negativa, suspensão travada. Agora só falta finalizar os freios. Mas é isso aí, carro só dá alegria, só não quebra. E freio você vai fazer o quê? Freio eu vou colocar da Power Brake do Serginho, de 288 milímetros e pastilha de cerâmica. Nossa, vai frear o carro a sorrindo, velho. Sorrindo, velho. 800 quilos, porra. 800 quilos. Você falou no geral o que você fez de preparação, mas você já me falou aí que os bico maior, você já fez o intake de inox, que a Yen, e fala um detalhe assim, tudo que foi feito. Por quê? A galera que olhar, muita gente vai se inspirar, tá ligado? Tanto na história, o carro quebrou, você não desistiu e tudo mais. Esse é o primeiro carro? É, então, isso que é legal. Esse carro aqui foi o meu primeiro carro, eu tirei ele da concessionária com 18 anos de idade, né? E foi financiado, inclusive a última parcela dele eu paguei em janeiro agora. Muita gente acha que não e tal, mas é, o carro foi financiado até pouco tempo atrás e é aquilo que eu falo, não desisto dos seus sonhos, sempre corra atrás. E esse carro aqui é um carro que vai ficar pra minha família, não pretendo vender esse carro, esse carro é o último dono. Então, assim, eu pesquisei muito antes de fazer o carro, eu queria turbo, mas todo mundo me aconselhava a falar assim, não monta turbo, que turbo tem mais chances de quebrar, a aspirada é mais confiável. E aí eu montei, tipo assim, como eu andava com o carro só 1.0, quando eu entrei nesse carro 1.8, eu vi que o meu carro mudou da água pro vinho. E aí muitas pessoas me chamando, falando, Pedro, como é que faz pra fazer e tal? É uma amizade que você faz, é uma família que você cria. Então, não é só um simples carro, tem tudo uma história por trás, né? Isso que é o interessante. E aí conta em detalhes, cada pecinha, onde que você montou essas coisas. Tá, o carro foi montado numa oficina conhecida, que o pessoal do meio deve conhecer, a Home Garage, do Daniel. E o acerto desse carro foi feito pelo Delilio, que é o mesmo carro que foi feito o Corsa Capiroto, que o Rubio Barranquilla andou na volta rápida, e a BMW Malbina. De motor aqui nesse carro, eu gastei mais ou menos 6 mil reais. Esse carro, antes dele quebrar, a gente foi passado no Roller, ele veio 115 de motor e 105 cavalos de roda, no câmbio 1.0. Agora ele tá com o câmbio 1.6 e os bicos maiores, ele tá usando o bico 1.8 de Cobalt. O motor é do Cobalt também, né? O motor é do Cobalt, ó. O motor inteiro é do Cobalt. Você acha que ele agora tá vindo quanto de roda? Pelo que a gente conversou, deve vir mais ou menos uns 120 de roda. É a proposta do carro. Os Ups? O original é 105. 105. O Stage 2, ele vai pra 130 e pouco, né? Isso, isso de motor. Não, um pouco. Ah, não, de roda. De roda, de roda. O que você acha que você consegue levar vantagem nesses carros aí por causa da... Aí é câmbio, torque... Então, nesse carro eu consigo levar vantagem pelo torque. Veio 20 quilos de torque, né? No câmbio 1.0. No 1.6 deve vir um pelinho a mais. E eu cheguei a andar junto com o Sandero RS 2.0. Andar junto, carro. Bom, você demorou muito pra conseguir montar isso aí, porque é um projeto diferenciado, né? E você tava pagando o carro ainda. Sim. Então, é que na verdade eu não demorei muito. Esse carro vai ser engraçado. Eu montei em 15 dias. Como assim, velho? Foi tipo assim, do nada. Eu ia comprar um Jetta, meu senhor ia ter um Jetta. Eu ia comprar um Jetta, eu tava com o dinheiro certinho do carro. Aí meu pai falou assim, filho, você vai se desfazer desse carro, seu primeiro carro. Você pagou, demorou pra pagar, foi parcelado, foi difícil pra você conseguir. Eu falei, pai, então eu vou fazer um swap. Aí eu junto mais um dinheiro e pego o Jetta. Aí eu falei, vou montar. Aí eu montei em 15 dias. Fui na loucura mesmo, do nada. Vou montar e comprei o motor, já colocou na piscina e já montou o carro. Foi na ansiedade, assim. Se não, eu não teria montado. Eu nunca vi, de verdade. Foi na boiteira, assim. Falei, vou montar, montei. E de estética, acho que o carro, é por isso que ele é um sleeperzinho, né? Isso. De estética nesse carro, eu pretendo deixar ele nardo grey. Vou pintar o carro todinho. Pintado mesmo, não vai ser envelopado. Mas isso é um projeto mais pro ano que vem. Projetos futuros, assim. Eu quero deixar o carro diferenciado. Se é um Celta, você olha assim, pô, o carro nardo grey é uma cor diferenciada. O Celta é diferenciado. Essa é a proposta do carro. Roda e pneu, o que você tá usando? Suspensão. É, suspensão, eu tô usando a suspensão coil over fixa. 100% pista, tá muito rígido o carro, é muito bom pra fazer curva. Não é bom pra andar no dia a dia, mas o carro na pista, ele vem liso. Pneu, eu uso um pneu 9550, o perfil dele. E eu tô usando a roda do Gol G6. O pessoal fala, caraca, essa roda não é de spin? Não, é do Gol G6. De quatro curvas. Sim. Agora, falando bem bem. Aro 15. Aro 15, isso. E a única coisa que falta é os freios, né? Os freios continuam, os discos sólidos, que é, inclusive, é o próximo upgrade do mês que vem. Vai ser feito o upgrade. Vai ficar um tesão, mano. Mão de obra, suspensão, roda, pneu, motor, peças, né, no geral, pico, intercooler, não sei o que você tem. Fala aí pra galera ter uma noção de quanto gastaria pra ter um brinquedo top desse, mano. Então, pessoal, aquilo que eu falo, quando você tem a paixão em uma coisa, a gente acaba deixando de fazer certas coisas pra gastar com o carro. Eu parei de fazer conta, eu gastei nesse carro aqui, mais ou menos, somatizando assim, eu dei uma parada de fazer, depois que passou muito de 30 mil, eu gastei 40 mil reais total. Foi 4 mil reais de Futec, FT400, mais instalação, 6 mil reais de mão de obra, 6,800 de motor, 2,900 de pneu e roda, mais ou menos. Embreagem eu gastei mais ou menos mil reais, que eu tô usando uma pedal leve da Senna McPower. Câmbio eu gastei mais ou menos 1.500 reais do Corsa GSI. É um dinheiro alto, né, é um investimento alto, mas que fica gostoso. Eu indico pra quem gosta. É o preço da exclusividade, né? Sim, é a exclusividade. Eu poderia estar rodando com o módulo original, como muita gente roda com o módulo 1.0, que roda tranquilo, o câmbio 1.0 também que roda tranquilo, mas o carro fica muito limitado, ele corta em 160, né. Então esse carro aqui tá dando de final 230, 220, com esse câmbio e com esse escalonamento de marcha. Sensacional. Bom, rapaziada, vocês viram, é um carro absurdamente exclusivo, precisava trazer aqui pro canal. Amanhã vai sair o vídeo da gente acelerando ele, e o mais legal, galera, é que a gente vai gravar dois desse. Aquele celtinho lá no fundo, ó, rebaixadinho prata, também tá com outro motor 1.8, não do Cobalt, tá com o motor da Montana. Vocês vão acompanhar essa semana, vai sair na quinta e na sexta. Hoje, terça-feira, tá saindo a gente mostrando esse projeto. Amanhã, na quarta-feira, vai sair a gente acelerando no túnel, fazendo 0 a 100, nos aceleram aqui na marginal, aqui na madrugada, fechou? É isso aí, já deixa aquele like, compartilha nos grupos de carro, tamo junto e amanhã é nóis, valeu! Bom, valeu não, galera, valeu não, valeu não, esqueci a parte mais legal, pega essa produção top, bora! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal